Vem cá, quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples para passar no concurso do TJ São Paulo? Através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos em todo o Brasil? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público, e através do método MPP eu vou te ajudar a passar no TJ São Paulo. Então, família, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Aulão de raciocínio lógico para o TJ São Paulo. É isso mesmo, família. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tria de dométodo MPP. Mas, Marcão, o que é a tria de dométodo MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nessa matéria. Em outras palavras, o método é para todos. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, que o método realmente funciona, se você seguir o método, pode ter certeza, a vitória é certa. Olha o resultado que a nossa aluna Cíntia teve. Ela seguiu o método, ela fez o investimento e olha o que aconteceu com ela. Professor, demorou, mas chegou. Obrigada, vocês também fazem parte dessa vitória. Então, isso vai acontecer com você. É de um dia para o outro? Não. É fácil? Não. Não há vitória sem sacrifício. Mas a Cíntia acreditou no nosso método, fez o investimento e decolou. O grande dia chegou aí, ela assinando a posse. E isso vai acontecer com você. Mas lembrando, isso só foi possível por causa das três simples técnicas. Por causa das três simples técnicas. Primeira técnica é o método 250 ou método das marcações. Então, com a primeira técnica, você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso, para os nossos alunos, é interpretar. E interpretando as questões de forma correta, pode ter certeza no que o tio Marcão está falando. Você vai ter aí, pelo menos, metade da questão. Então, a primeira coisa que você vai aprender é interpretar. Segunda técnica, Marcão, você vai aprender a resolver. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, através da técnica R, que é a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada questão. Qual macete você deve utilizar. E isso, com certeza, vai fazer você ganhar muito tempo na prova. E você vai largar na frente da concorrência. E a terceira e última técnica, eu falo que é o nosso diferencial. Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, dentro do nosso curso teórico, já é um curso de exercício. Então, qual é o nosso lema? Aprender mais na prática do que na teoria. E seguindo a metodologia, você vai chegar no seu objetivo. Que é a sua aprovação e estabilidade financeira. Então, família, está aí. Já me apresentei. Falei aí da aula. Nosso objetivo é uma aula de raciocínio lógico. Um aulão de raciocínio lógico. Depoimento. Falei do método. E chegou a hora. Vamos lá. Agora, você vai vivenciar um pouquinho. Você vai vivenciar um pouquinho. E vai entender, melhor dizendo, o motivo. Por que nós aprovamos. Por que a Cíntia foi aprovada no concurso. Vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos embora. Sem enrolação. Primeira questãozinha na tela. E simbora. Questãozinha bem atual. Concurso de 2024. Vamos lá. Para cima deles. Primeira parada, família. Primeira coisa que você tem que fazer na questão. Cabeça de gelo. É interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método 250. Ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim. Sublinhar para interpretar. Repete na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Assinale a alternativa que seja logicamente equivalente à afirmação. Opa. Está aqui a afirmação. Se o esforço é recompensado, então desistir não é uma escolha. Então, logicamente equivalente à afirmação. Então, eu já sei aqui qual é o assunto. É uma questão de equivalência lógica do C então. Então, isso aí eu falei, né? Várias aulas eu falei que ia cair uma questão dessa. Então, questãozinha de equivalência lógica do C então. Então, eu já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Como resolver? Aí de tantos nossos alunos, né? Estudarem, revisarem, né? Exercitarem nessa matéria. O cara já sabe. Pô, equivalência lógica do C então. Mantra MPP. Temos duas. Então, já está no sangue. O cara já sabe. Ele bate o olho. Equivalência lógica. É muito exercício. Pô, temos duas. Pode ser equivalência 1 ou pode ser equivalência 2. Equivalência 1, né? É uma tentativa. Mantenha o C então na frase. Nega tudo. Inverte. Se não for 1, a gente passa para 2, que é a do Neymar. Mas é uma tentativa. A gente vai sempre na primeira. O que diz a primeira regrinha de equivalência? Para a gente testar aqui. Mantenha o C então na frase. Nega tudo. E depois inverte. Se não tiver a primeira, a gente passa para a segunda. Então, vamos lá. Aplicando aqui a primeira. Nega tudo. Nega, nega. O esforço é recompensado. Vai ficar o esforço não é recompensado. Desistir não é a escolha. Negando ficaria desistir é a escolha. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, teríamos o seguinte. Se desistir é a escolha, então o esforço não é recompensado. Olhando as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B, marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, questãozinha goiabada. Cara, falamos muito disso nas aulas, dentro do curso. Cara, só errou quem ficou moscando, quem deu mole. Beleza? Então, essa daí, moleza. Letra A. Passamos para a próxima questão. Vamos lá, para cima deles. E você já sabe, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Também do TJ, 2024. Considere verdadeiras as afirmações. Todo jogador é esportista. Algum jogador é jogador de futebol. A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro. Então, estamos diante aqui de uma questão sobre diagramas lógicos. Como é que eu sei? Por causa desses carinhas aqui. Todo, algum e nenhum. Então, sempre que apareceu todo, algum e nenhum, diagramas lógicos. Nesse caso aqui, apareceu o todo e o algum. Então, é um probleminha sobre diagramas lógicos. Palavras-chave, todo e algum. Caramba, todo e algum, diagramas lógicos. Já linkei, já sei qual é o assunto. Agora, vamos lá. Como resolver? Técnica R. Para resolver esse tipo de questão, vamos utilizar aqui a ideia de conjuntos. Vamos montar os diagramas através da ideia de conjuntos. Legal? Então, vamos lá. Cada proposição tem uma representação. Vamos representar a primeira afirmação. Todo jogador é esportista. Qual é a ideia do todo? Um conjunto dentro do outro. Então, sempre que aparecer o todo, a representação será essa daqui. Um conjunto dentro do outro. E qual é a jogada aqui? O primeiro fica sempre dentro do segundo. Primeiro conjunto jogador. Segundo conjunto esportista. Então, o conjunto dos jogadores vai ficar dentro do conjunto dos esportistas. Para você não errar, para você não ouvir vozes, já amarra dessa maneira. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Então, está aqui. O jogador. O conjunto dos jogadores vai ficar dentro do conjunto dos esportistas. Legal. Agora, vamos representar a segunda afirmação. Algum jogador é jogador de futebol. Qual é a ideia do algum? Ideia de interseção, parte comum. Então, vai ficar assim. Um conjunto encostando no outro. Algum, não são todos, algum jogador é jogador de futebol. Então, ideia de interseção. Então, ficaria assim, né? O desenho, o diagrama. E baseado nesse desenho é que vamos inferir o resultado. Que nós vamos chegar à conclusão. Vamos lá. Letra A. Todo esportista é jogador de futebol? E aí, eu posso garantir que todo esportista é jogador de futebol? Não. Esse cara aqui é esportista. Entretanto, ele não é jogador de futebol. Beleza. Então, a letra A está fora. Eu não posso inferir isso. Eu não posso garantir isso. Letra B. Nenhum esportista é jogador? Isso aqui também está errado. Nenhum esportista é jogador? Esse cara aqui. Ele é esportista e é jogador. Então, a letra B está fora. Ele generalizou. Letra C. Todo jogador é jogador de futebol? Não necessariamente. Olha esse carinha aqui. Olha. Todo jogador é jogador de futebol? Não necessariamente. Esse cara aqui é jogador. Só que ele não é jogador de futebol. Então, a letra C está fora. Letra D. Nenhum esportista é jogador de futebol? E aí? Nenhum esportista é jogador de futebol? Também isso está errado. Porque esse cara aqui, ele é esportista. Olha o desenho. E é jogador de futebol. Então, a letra D está fora. E a letra E. Vamos lá. Algum jogador de futebol é esportista? Sim. Olha esse carinha aqui. Eu não posso falar que todos, mas algum, com certeza. Então, o nosso gabarito é letra E. É, letra E de eu vou passar no meu concurso. Legal? Então, mais uma questãozinha para a conta. E vamos que vamos. Para cima deles. E aí? Está curtindo a aula? Se você está curtindo essa aula, deixe o seu likezinho aí. E quando acabar esse vídeo, coloque um comentário de como essa aula te ajudou. Por quê, Marcão? Porque isso vai rankeando o nosso vídeo. Quanto mais comentários, quanto mais likes, vai rankeando o nosso vídeo. E o YouTube vai entendendo que o conteúdo é relevante. E assim podemos ajudar mais pessoas. Então, deixe seu likezinho aí. Beleza? E deixe um comentário quando acabar o vídeo. E vamos que vamos. Próxima questão na tela. E você já sabe. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Assinale a alternativa que corresponde à negação lógica da afirmação. Então, corro todos os dias e você joga o bola. Então, não tenho disposição. Vamos lá. É uma questãozinha de negação. Negação de quem? Negação do E. Quem é o cara que está conectando as proposições? É o E. Então, probleminha de negação do E. Técnica R. Como resolver? Vamos lá. Agora é com vocês. Qual é o bizu para negar o E? Coloca aí no bate-papo. Vou dar um segundinho para você. Qual é o bizu para negar o E? Qual é o bizu para negar o E? Aí você tem que lembrar da palavra troca. Troca o E pelo OU e faz nenê. Troca o E pelo OU e faz nenê. Então, aplicando aqui a regra, é uma regrinha. Troca o E pelo OU e faz nenê. O que é faz nenê? Nega a primeira, nega a segunda. Ou seja, nega tudo. Troca o E pelo OU e nega tudo. Ou seja, troca o E pelo OU e faz nenê. Então, vamos lá. Negando tudo. Negando a primeira parte. Corro todos os dias. Vai ficar não. Corro todos os dias. Só que a segunda parte é uma proposição composta. Você vai negar aqui o C, então. Questãozinha boa. Qual é o bizu para negar o C, então? É o mané. Como é que a gente nega o C, então? É o mané. Tem que botar o mané para jogar. Troca o C, então, pelo OU e bota o mané para jogar. Mantenha a primeira. Então, vai ficar jogo bola e nega a segunda. Negando a segunda. Não tenho disposição. Vai ficar tenho disposição. Então, fazendo a leitura da negação, teríamos o seguinte. Não corro todos os dias ou jogo bola e tenho disposição. Só que a banquinha foi covarde. A banquinha utilizou aqui a propriedade comutativa dos operadores lógicos. O único que não comuta é o C, então. Todos os outros conectivos podem comutar que não perdem a valoração, que não perdem o valor lógico, não perdem o sentido lógico da proposição. Comutar é trocar. Então, dizer que não corro todos os dias ou jogo bola e tenho disposição é a mesma coisa de dizer que jogo bola e tenho disposição ou não corro todos os dias. Ele utilizou a propriedade comutativa. Então, gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o TJ São Paulo. E não vá embora. Por quê? Para você que está na luta, para você que vai continuar aí os estudos, tá? Você que quer aprender todos esses macetes para decolar. Qual é o bizu, Marcão? Curso dobradinha TJ São Paulo. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática avançada, um curso de raciocínio lógico, um curso de português, cronograma de estudos do zero ao gabarito em apenas cinco semanas e vai ter acesso ao nosso suporte Tirar a Dúvida do Aluno. Além disso, você vai levar três bônus incríveis. Bônus 1, curso de exercícios de matemática e raciocínio lógico da Avunesp. Bônus 2, 14 simulados focados na Avunesp. E bônus 3, cursos de exercícios de português da Avunesp. Então, família, é um curso realmente para você decolar. E você somando tudo isso, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, na verdade, você vai estar levando aí três cursos pelo preço de um. É isso aí, de mil cento e noventa e um por apenas quarenta, né? Doze de quarenta e noventa e oito ou três nove sete no Pix, né? Então, é com você. Legal? Recado foi dado. Passamos aqui sem fazer barulho. E, cara, isso aqui não é nada. Imagina com o curso nas suas mãos, com todas as técnicas, você tendo acesso a todos os macetes. Cara, a vitória é certa. Beleza? Então, tá aí. E agora é com você. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Pra passar. Tamo junto. Abraço. Valeu. Fui.